Bom dia, presidente Alceu, parabenizar a Vossa Excelência pela grande atitude, a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nosso hoje mais novo ministro, General Ramos, o qual vem com sinônimo de esperança, do diálogo e principalmente da reestruturação do poder de articulação. Ao presidente Bolsonaro, que é um homem que eu admiro pela história, pela pujança e, acima de tudo, pela coragem. Mas a Comissão de Agricultura, sem dúvida, hoje é auxiliada pelo nosso presidente da FPA e todos os colegas aqui. Vejo que uma das poucas estratégias nas questões de articulação, General Ramos, é a frente parlamentar da agricultura. Na minha opinião, acho que o governo, quando começou o governo, e aqui vai, eu sou um cara bem incisivo nas minhas palavras, porque eu torço para o governo dar certo, e eu sou um grande entusiasta, porque eu gosto tanto de agricultura, e eu briguei muito com o PT, e gosto do PT, e gosto igual de mandioca, de bairro da terra, que esse povo acabou com o nosso país. Então, o Bolsonaro dando certo, é o Brasil dando certo. Mas, para isso, nós não precisamos mais ter a demagogia de dizer que o governo Bolsonaro, juntamente com a equipe da FPA, ministra da Agricultura, construiu e comprou grandes brigas, nacionais e internacionais, em relação ao agronegócio. Mas, por isso, precisamos nos consolidar de maneira mais forte, porque eu percebo que toda vez que o governo tem uma votação, que muitas vezes tem que derrotar e tal, ele acaba, de certa forma, caindo novamente na mão dos líderes e presidente partidário. Então, presidente Jair Bolsonaro, o general Ramos está chegando aqui, eu me ponho à disposição, ou ao seu também, para que possamos quebrar algumas castas, para que não seja só nós o vosso reino. Vossa Excelência, quando tem que criticar, eu sou o primeiro a criticar. Critiquei quando começou as críticas em relação à China, e eu disse, eu não sou comunista, mas nós temos que ver aquilo que dá lucro para o nosso país, sem ideologia externa. Mas, nesse caso, eu dou razão para a vossa Excelência, porque precisamos consolidar uma base, não só para nós construir o agronegócio, mas que possa também derrotar prerrogativas, privilégios que possam ser importantes para o nosso governo. Parabéns, presidente Bolsonaro, e parabéns ao seu.